E aí pessoal, vamos juntinho de novo, andar pela praia, a beirada da praia, o mar Vamos conhecer aqui, que você já conhece Pessoal, vou levar vocês lá atrás, deixa eu ver se dá pra passar ali É muito escorregadio ali, eu tenho que ter cuidado que esses pontos verdes aí, ó, é lodo Do mar, né, da maresia E deixa eu ver aqui se dá pra passar, pra mostrar pra vocês lá atrás O canal Edson Carneiro Tajaí, ele é um canal que eu fiz Comecei em 2014, mas comecei a investir e fazer imagem A partir de 2020, de 2021, que eu comecei mais a me dedicar mais nesse canal E aqui eu tô fazendo filmagem pra vocês Olha aí, tá vendo? Como é que é aqui atrás, tá? Eu não vou ali não, porque tem gente pra passar e é perigoso Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês como é que é aqui E tem gente ali atrás, eu não vou não, porque o celular é perigoso Eu ia mostrar lá atrás da outra praia ali Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui A praia tá limpinha hoje, ó Não tem ninguém, tá vendo? Sossegada Eu ia lá embaixo, eu ia mostrar ali atrás, ó Mas tem um cara ali atrás, ali, eu não vou confiar não, né? Tô com o celular Eu ia mostrar ali atrás pra vocês ali, ó Mas já que eu tô aqui Tô andando junto por aqui Mostrando a praia pra vocês aqui A praia mais... Que eu gosto mais de vir, né? Que é essa praia aqui Vou pular aqui Ó, eu quero, quero! Fazer filmagem pra vocês Eu vou até depois do corpo de bombeiro ali pra mostrar pra vocês Não tem ninguém hoje aqui, é bem dizer, ó Tá vazia Eu adoro fazer filmagem de praia Que é um lugar sossegado, né, pessoal? Quem gosta aí de praia? Quem gosta do mar? É um lugar sossegado, né? Olha aqui, ó Ó Essa é a praia Da Cabeçudas Hoje não tem movimento nenhum, né? Assim, ó Claro, choveu bastante, né? Deu bastante calor, mas começou a chover, ó Se quero, quero aqui, ó Na beira da praia Ó Hoje o mar já tá agitado, né? Vou fazer filmagem pra vocês Levar vocês juntos até depois ali do corpo de bombeiro Pra o vídeo não ficar bastante longo Mas tamo junto aqui com vocês aqui, ó Lugar como é que é, ó Tem banheiro químico Essa praia, ela não tem banheiro próprio Quando termina a temporada de verão Eles já tiram esses banheiros daqui, já Tá vendo? Essas casinhas Essas coisas azulzinhas aí Essas cabinazinhas Banheiro químico Aí quando Chegou o meio de março Ele já tira já Porque aqui não tem um banheiro fixo, não Na cidade Aqui na praia de Cabeçudas, não Só na praia da Atalaia Que tem banheiro físico, né? Que fica lá O resto O resto da temporada toda Vamos embora Aqui é a praia de Cabeçudas Mostrando pra vocês Tá um clima bem agradável Tá assim pra saber Mas tá calor, tá abafado, tá? Tá abafado O tempo tá abafado E tem chuveiro também, né pessoal? Ali o pessoal tem chuveiro Não sei se dá pra ver E é um lugar bem sossegado Um lugar bem de... Bem de boa mesmo Você pode vir aqui À tarde É assim, ó Meia-noite Uma hora da manhã Duas horas Aqui é bem sossegado Ó, como é que tá Vamos lá fazer o vidinho Pra vocês Aí Bem tranquilo Tá ventando Mas não tá aquela Vanteninha toda não, né? Que não tá pra atrapalhar Aqui, ó Deixei a Tamara lá embaixo Tá na pracinha ali, ó Lá perto do hotel Marambai a cabeçuda Deixei a Tamara lá Eu mesmo vim só aqui Fazer os vídeos Esse lugar aqui é bem Legal mesmo O lugar aqui é calmo, ó Olha a onda aí, ó Tá vendo? Bem sossegado mesmo Não sei como é que a imagem tá aí Mas tamo indo São seis horas e cinquenta e oito da noite Olha aí, ó Como é que vem a água Ó Meu Deus Eu já sou molenga pra água, ó Tá? Tá vendo? A maré tá enchendo a maré Vamos aí, ó Tem a cabine do corpo de bombeiro Mostrando pra vocês aqui Hoje a praia tá vazia Tá vazia, né? Tá limpa, né? Olha E é isso aí, pessoal Tá legal agora? Mostrando pra vocês aqui Que é a cabine do corpo de bombeiro Daqui da Praia de Cabeçudas E eu Vou me despedindo do vídeo Mais um vídeo aí No canal Edson Carneiro Itajair Diretamente da Praia de Cabeçudas Ó Tá vendo como é que é? Onde a água tá chegando já Mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajair Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra chegar todas as notificações Quando eu colocar um vídeo aqui no canal E agora eu tô colocando Um QR Code Do Pix, pessoal Quem puder ajudar aí O canal aí, ó Pra conhecer Mais outra cidade aqui Do litoral catarinense Tamo junto e misturado O QR Code Vai ficar na tela agora aí, tá? Ó Tá vendo? Eu não tenho coragem de entrar numa água dessa aí Nada Tá certo que tá raso Mas não vou nada Deus o livre E é isso aí, pessoal Vamos finalizar esse vídeo aí Que eu falei Agora o vídeo Agora eu vou deixar no QR Code Do Pix Quem que puder ajudar aí O canal aí Pra gente conhecer mais O litoral catarinense Tamo junto e misturado Se inscreva no canal Deixe seu like Edson Carneiro Itajaí Tamo junto e misturado aí Nessa Nessa caminhada no YouTube Vocês vão conhecendo a praia de cabeçuda vazia Assim, ó Quando não tem muita gente Não tem ninguém Praia limpa, tá vendo? Inscreva no canal Deixe seu like Edson Carneiro Itajaí Mais um vídeo no canal Tamo junto e misturado E é isso aí, pessoal Lugar cegado, tá vendo? É isso aí Terminando mais esse vidinho Falando pra vocês Repetindo de novo Tô colocando agora Um QR Code Do Pix aí Na tela agora Cada vídeo que eu fizer Vou colocar agora O QR Code do Pix Quem que puder ajudar aí O canal Pra gente conhecer mais O litoral catarinense Como cidade de Bombinhas Como a cidade de Porto Belo Itapema Navegantes E é isso aí Quem puder ajudar O canal Edson Carneiro Itajaí Fico grato Ninguém é obrigado a ajudar Mas quem quiser ajudar aí, pessoal O QR Code do Pix Tá aí na tela, tá bom? Fique com Deus Tamo junto e misturado Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho Fale do lugar Onde que vocês estão falando Qual cidade Qual estado E tamo junto e misturado Pra gente saber Aonde é que o canal Edson Carneiro Tá atingindo Qualquer um estado Aí do Brasil Tamo junto e misturado Valeu, pessoal